Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, eu sou a Natália e hoje nós vamos fazer o seguinte, gente, vocês estão vendo essa orquídea, ela é uma orquídea, deixa eu ver o nome aqui, Denphalen, e vocês estão vendo que ela enraizou nesse caule aqui, aqui, essa é uma planta que ela já deu floração, né, então eu fiz o corte, fiz a poda, tirei as folhinhas dela, que ela não vai florescer de novo, e aí, ó, é a segunda vez que ela acaba dando mudinha nesse caule de uma planta antiga, de uma planta mãe, né, e dá para ver, gente, ó, que ela está super enraizada, aqui está nascendo mais brotinho, então hoje a gente vai fazer o que? A gente vai tirar ela, eu vou tirar ela junto com vocês, noutros canais que eu tenho, eu, inclusive, já tirei, já mostrei, foi um sucesso, eu acho que eu não coloquei aqui no YouTube, não tenho certeza, mas hoje a gente vai fazer o corte, o que a gente vai precisar, então? Eu já preparei aqui, ó, isso aqui é uma latinha de conserva, eu fiz os furinhos nela, bom que a gente reaproveita, como ela é uma mudinha pequenininha, então eu vou colocar ela aqui, aqui, gente, tem musgo, umedecido, bem molhado, e aqui tem casca de pênus, então eu vou entrelaçar ela aqui, para ela ficar bem firme, e vou colocar ela aqui até ela se desenvolver um pouco melhor, tá? Então vamos lá, gente, eu já peguei uma faca esterilizada, e eu vou fazer o corte, deixa eu aproximar bem pertinho aqui para vocês verem, ó, olha como é que ela está, ela está linda, ó, então eu vou fazer, eu não vou desgrudar as raízes dessa planta mãe, tá? Eu vou fazer o corte, mais ou menos na divisa desse caule dela, ó, deixa eu apontar bem para vocês, eu vou fazer o corte aqui, tá? Então vamos lá. É super normal essa orquídea, gente, dar bruto. Bom, gente, o áudio acabou falhando, e agora eu vou narrar para vocês, então. Fiz o corte da orquídea, é super normal essa orquídea, com o passar do tempo, ela não brota mais, ela não flore mais, e aí o que nos resta é fazer o corte. Muita gente me perguntou se eu não posso deixar ela grudada nessa planta mãe, nessa planta principal. Então eu já tive, já deixei, já fiz o teste, já deixei ela grudadinha ali, e com o passar do tempo, esse caule, vocês podem observar que ele está mais sequinho. Então ele está dando toda a energia, toda a força para essa nova planta, essa planta que acabou de enraizar nesse caule principal dessa orquídea. Então com o passar do tempo ele vai ficando murcho, e o que aconteceu com a minha outra planta, que eu deixei e não fiz o corte, ela acabou morrendo, porque ela secou. Ela acabou retirando todos os nutrientes desse caule principal, que não está mais florindo, e acabou morrendo porque ela não tinha de onde tirar. Por isso que o melhor a se fazer, é fazer o corte, retirar essa nova plantinha daí, bem enraizada, não pode esquecer, dá para tirar ela com mais ou menos 5 ou 6 raízes. Essa que eu cortei, dá para ver que ela tem muito mais raízes, né, então é um tempo bom para retirar. Mas eu indico a você a fazer o corte, a retirar ela desse caule, dessa planta, porque com o passar do tempo ela começa a secar. Então já fiz o corte, passa a canela nas pontinhas, principalmente na planta que você cortou, na planta que vai ficar ali no vaso principal, né, e passa nas pontas dessa que a gente fez o corte também, porque ele ajuda na cicatrização. Algumas pessoas utilizam cola, utiliza a melhor forma que você faz aí, que você já tem o hábito de fazer, você pode colocar cola ou canela, o que fica melhor, tá? Agora o que eu vou fazer, gente, só vou encaixar ela nesse musgo que eu tenho, que eu deixei musgo, já está bem umedecido, e com essas cascas de pinos. Conforme ela for crescendo, eu vou retirar ela dali e vou colocar ela num vaso maior, né? Mas como ela é muito pequenininha agora, não tem necessidade de eu colocar ela num vaso grande. Não pode esquecer de molhar, sempre que possível molhar a planta, né? Molhar esse musgo bem certinho, cuidado só para não molhar a própria folhinha, né, da planta, e ela vai se desenvolvendo muito bem ali. Como vocês podem ver, a outra planta mãe, ela está num musgo, estilo aquele ali, né, que eu coloquei, e agora é só esperar o crescimento e o desenvolvimento dessa planta, tá, gente? Era isso que eu queria mostrar para vocês, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, algum registro que eu não falei, é só vocês deixarem aqui nos comentários, que eu respondo sempre que possível para todos vocês. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, e até o próximo vídeo, gente. Até mais, tchau, tchau!